Pode vir pra cá porque hoje tem estreia no Cidade Alerta Minas, a gente tá recebendo o nosso novo companheiro de equipe, o repórter Júnior Oliveira, na verdade a gente não tá recebendo, deu um probleminha na comunicação. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar que a TV Paranaíba conta agora com mais um profissional de peso aqui com a gente, um repórter que vai fazer parte aqui de toda a nossa programação, Júnior Oliveira, que você já acompanhou várias reportagens aqui no Cidade Alerta Minas e hoje já começou na rua, já tá trabalhando, daqui a pouquinho tem reportagem dele e ele vai falar ao vivo com a gente também, agora vai. Júnior já me ouve, tá tudo certo na comunicação agora. Júnior, boa noite pra você, primeiramente seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta Minas, a Casa TV Paranaíba, você já faz parte da nossa família. Pra todos aí que estão acompanhando o Cidade Alerta, já tô muito bem aqui nessa casa, agradeço a todos pela recepção e hoje já estivemos nas ruas da cidade, já fizemos algumas reportagens e pra mim tá sendo muito gratificante, é um prazer estar trabalhando com vocês aqui, levando informação de qualidade aí pra todo o Triângulo Mineiro. Júnior Oliveira tem um vasto currículo e já chegou aqui colocando a mão na massa. Hoje teve um acidente que aconteceu em Patos de Minas, o Júnior vai trazer as informações pra gente sobre esse caso que parece que nesse acidente um poste acabou sendo danificado também por conta da batida. Como é que foi essa situação, Júnior? O acidente foi no cruzamento das ruas Ouro Preto e Guilmar Maia. Segundo informações da Polícia Militar, foi o seguinte, o condutor do veículo, do veículo Cobat, né, disse pros militares que seguia pela rua Ouro Preto quando foi atingido por uma caminhonete. Com o impacto, o veículo foi arremessado pra calçada, bateu num poste. As imagens que a gente vê agora fornecidas por moradores que passavam ali pelo local mostram o estrago causado pela batida. O motorista da caminhonete teria contado pra polícia que realmente passou do local que tem parado obrigatória, não teria visto essa sinalização por conta do sol, disse que o sol teria complicado, prejudicado a visibilidade dele no local, e aí não conseguiu evitar a batida. Um poste, o veículo aí que a gente vê na imagem, foi parar em cima da calçada e atingiu um poste. Uma empresa terceirizada da SEMBIC foi chamada pra avaliar a situação no local. Mesmo com a batida, que a gente vê aí que realmente foi grave a batida, amassou o carro, a parte lateral do carro, mesmo com o impacto da batida, ninguém ficou ferido. Por sorte, a gente acompanha aí os danos que foram causados nesse acidente, a grade dessa garagem de veículos, o poste também, ninguém ficou ferido. E aí eu quero voltar a falar com o Júnior aqui, ele que já trouxe as informações pra gente. Bota a menina aqui, gente, isso, não tira ele daqui não, deixa ele aqui. Os nossos telespectadores já estão perguntando se você é irmão do Túlio Amâncio, Júnior. Pois é, eu já percebi isso logo quando eu cheguei. Nas ruas tá todo mundo me chamando de Túlio e é muito interessante. Eu não sei se parece, mas o que acontece é o seguinte, Luciana, eu acho que vou me aproveitar muito bem aí dessa semelhança. Eu tô ganhando muitos abraços por aí, viu? Coisa boa, Júnior, sendo muito bem recebido aqui em Uberlândia, tanto aqui na nossa casa quanto pelo público que já acompanhou o trabalho dele hoje à tarde. Daqui a pouquinho ele volta a conversar com a gente, trazendo mais notícias aqui da nossa região. Então, agora...